Eu sou paz, sou lusso do Pará, sou águia Bragantino, Bragantino, a força jovem que... A metade do nosso último assunto, menino E se o peregrinação, mais um instinto de campo O Pai Sandu topa qualquer parada, qualquer dia Todos saberemos com amor lutar Quando vejo vibrar todo ano, ardorosa Bragantino, 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 Bragantino